Onde você vai? Vou pegar aqui. Vamos lá. Vou cobrir você. Pode fazer aqui? Pode. Ananda Apple. Fala salada. Salada. Pode ir lá. Se pegar... Segura aí que tem umas... Como que chama? As mudas ali dentro. Dá o álcool. E agora? Faz lá? Faz lá? Não chora não, tá? Acho que eu vou embora. O que você está fazendo, Silvio? Tirar uma roseira vermelha. Vou enxertar uma rosa mesclada. Então, o cheiro é bom fazer bem baixo. Bem baixo, perto da raiz. Então, no caso não, Silvio. O que você está fazendo aí? Cortar um galho. E nela, enxertar um galho com uma gema. Que vai mudar a cor da rosa. Lembrando aí que as condições não estão muito favoráveis, né? para pegar o pessoal aqui. Olha. Isso, faz um corte... Não no meio, no lateral. Na casquinha, tá? Segura bem o esquilete. Um corte. Um corte lateral. Agora que pegar o... Pegar rosa, tem várias cores. Vou pegar um galho de uma rosa que chama tigresa. Ela... em cor de rosa. E com umas... umas riscas vermelhas, né? Vamos enxertar. Silvio, quando você tirou, como você guarda essa gema aí? Então, eu gordo. Um papel úmido. Toalha e papel úmido. E deixando na geladeira. Até o momento, você... Fazer enxertia. Mas a pessoa deixa no frio... Embaixo, na parte de baixo da... da geladeira. Na gaveta, né? Até o momento, esperar. Igual a uva. Isso, ó. Aqui, tá vendo? Tem uma gema. Bonitinho, tá vendo? Da onde você cortou aí? Corta um aí, só para a gente ver. Da onde você tirou uma muda como ela? Aqui, um galho assim. Olha. Tem gema. Não, não. Um que tivesse pelo menos a gema... Sabe? Gema já... Brotando. Corta aqui no meio. Tirar a casquinha só. A casquinha. Desse lado... Casquinha, tá? Desse lado aqui, a gente faz o corte assim. Pronto. É isso aqui. Vai encaixar daqui, ó. Na... Lateral. Aqui, ó. Aqui na lateral. Uma fitinha. Essa fitinha... Eu cortei no saco... Não, saco plástico. Corta... Fitinho. Vou fazer, por exemplo, uma... Isso. Aí começa a enrolar de baixo para cima. Pra tampar o ferimento. É que nem a uva também, né? Puxando igual fica... Fica... Ficolante, né? Isso. E não cobre a... A gema. Pula a gema, né? Uhum. Pula a gema. Volta a gema. Volta a gema. Volta a gema. Volta a gema. Lá embaixo. Dá um nozinho. Ó. Isso. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu descer mais aí. O que você faz com a água que condensa aí? Não, essa água é... Roseira não solta muita água, sabe? Então... Não precisa muito deixar... Qual o cuidado agora? É... Esperar aqui e não mexer. Durante dez dias. Dez dias. Dez dias? Dez dias. Dez dias. Não, dez dias você já... Vem... Vem... E tira o... Soquinho. Tiver... Se tiver... Brotinho aqui... Aí você corta... Tira o jornal, corta e deixa respirar. Outra vez. Quando tiver mais... Grande folhinha assim... Você tira... Só de... É... Só a tarde. Finalzinho da tarde. Para a noite. Se tirar de dia... Vem o sol queima. Tem que ser a noite. Tá. Essa folha aí... O que é que você vai cortar aí? Oi? A folha aí também. Você não quer ter que passar lá? É Frank. Então para o cachorro não arrancar... Eu vou passar o cocô do próprio cachorro. Aqui. Vai lá. Pode ir. Me explica por que você vai cortar aí? Então... Essa aqui é uma roseira... Se você quiser abaixar... Sem problema. Essa aqui é uma roseira branca. E um dos galhos... Vou enxertar uma rosa amarela. Então... Vou fazer o procedimento... Como se faz, né? Então eu vou fazer de... Encostia. Encostia não. É enxertia lateral. Né? Isso é mais usado... No Japão. Pessoa oriental que tem esse... Tipo de enxertia, né? Que é diferente de fenda cheia. E de gema também. Para mim... Eu acho mais fácil... De fazer, né? Eu vou começar então. Primeiro... Pega um galho... Uma variedade que é branca... E vou tirar... Ela... Para enxerto a outra. Aí... Tira o espinho. Então... Vem. Mas eu acho que... Por que você escolheu um cigarro? Tem um... Não... Cigarro é que... Dos que tem aí... Que tem mais bonito, né? Para enxertar. Ó... Ó... Na lateral, sabe? Aqui é uma casquinha. Segura sempre o estilete... Vamos escorrer... E não machucar, né? Tem algum horário, Silvio? Que é melhor fazer isso? De manhã, de tarde? Não... Não tem problema, não. Qual que é a época do ano que... Ah... Roseira, não. Tem essa regra, né? Pode ser feita... Quando quiser. No interior. Agora a uva, não. Uva... Outro tipo... Planta frutífera... É mais difícil. É a época certa, né? Pode ser amarela... Amarela aqui, ó. Tá vendo? Vem. Só casquinha, tá vendo? E... Isso... Do outro lado... Faz com o bico. Tá vendo? Por que, Silvio? É só... Encostar só a sua parte aqui. Só a sua parte que encosta. Então... Tem que fazer igual a uva encostada de um lado da casa? É... Também, pode ser. Mais com esse lado aqui. Você vê que a encherete de uva... Faz feita da cheia, né? Então... Faz dois lados. O corte. Só que pra mim... Acho que... Quando... Um lado só... Não entra a infecção, sabe? Não entra a doença. Pra mim é mais fácil, ó. De lado de baixo aqui vai ter contato. Tá vendo? O próprio... Casquinha de cima... Já segura. Segura já o galho, né? Pega a mesma coisa aqui, ó. Por que você fez o bico também aqui? Então, pra ele segurar aqui a... A parte de cima... A outra extremidade. É... Segurar. Na cabeça. É isso. Porque segura. Fica uma fenda e segura. Fica preso já. Não, ela tá começando do outro lado. Então... Do outro lado do corte. É extremidade. Então... É só pra segurar... A parte de cima aqui. Que o contamento é galho com galho. É que ali tinha um brotinho. Você tirou o brotinho. Isso. Isso. Pra ser... Por que você tem que tirar o brotinho? Não podia aproveitar aquele brotinho? Daqui de baixo? De cima, de cima. Não, tem... Tem aqui. Tem dois. Um, dois. Ah... Tem dois gemas. Daqui do galho de baixo? Do galho de cima. Ele faz outra gema em outro lugar. Ah... Entendi. Ele deixou pra baixo. É. Duas geminhas, né? Isso. Tá. Essa aqui é rosa. O que que é? Amarela? O que que é? Rosa, né? Tá. Bem clarinha. Vai ficar do mundo. Tá. Vai ficar do mundo. Tá. Da uva, como da rosa, como da rosa, envolver, cortar, enxergar, é mais ou menos como mais ou menos parecido. Mas você viu que aqui ele preserva a estrutura externa, deixa só um lado. Isso, para mim é assim, que só entra em contato um lado, sabe? Quando é fenda cheia, corta os dois lados. Então, pode ser que pega também, pode ser que também, do outro lado, que pode dar infecção, né? Então, doença, aqui só um lado, só. Você acredita que assim preserva mais a quantidade de dois? Isso, não sacrifica tanto gado, tanto gado que enxerga com o de baixo, né? Faz sentido, né? Para mim, pega melhor, sabe? Aí, coloca o saquinho. Numa roseira dessa, por exemplo, essa daí é pequenininha, ela tem um ano. Quantos enxergos a gente consegue fazer? Ah, quando é pequeno, não pode colocar muito, viu? Porque a planta também não aguenta, né? Sopre, né? É, sofre muito, né? Agora, se for ser mais grande, pode colocar meia dúzia, pelo menos, né? Eu acho que pode ter um enxergo em cada galho, em cada galho, em cada galho, quando ela é grande. Pode. Precisava do... É, eu vou ver de tudo aqui. E aí você compra, sim, lá para explicar todo. Saquinho, jornal para não pegar luz, só não queimar, né? Agora, só semana que vem. Quantos dias você mensageou? Umas dez dias. Dez dias. Já está com folhinha, já. Que é a rosa mais rápida, né? Ela é instantânea. Tem amarela? Bem hoje, né? Deixa eu ver assim, né? É o staff. Olha. O cachorro está aqui para mim, ajudando. Está ajudando aqui. Vai filmar já? Eu sou o staff. Isso aqui é a rosa comum e essa aqui, ó. Você quer ficar. Dessa rosa aqui, está vendo? Aqui mesmo. É. Essa rosa... Como chama essa rosa? É mais comum, né? Tem a raiz dela bem forte. Então, isso. Vou fazer aqui, ó. Essa vermelha também é legal, viu? Está vermelhona aqui para pôr... Ah, sim, sim, sim. Porque ela dá de trepadeira. Isso. Está vibrando aqui, né? Não, mas já comi, já. Acho que dá para ver direitinho, ó. Não dá para ver agora. Vai direitinho, né? Ó, em cima de mim. Dá para ver direitinho, né? Pode chegar com o segundo. Você vai para lá? Eu estou vendo. Obrigada. Pode ficar aqui, velho. Obrigada. O que mais faz de ver, ó. Casquinha. Eu vi que você faz sempre a altura da lâmina, é isso? É, mais ou menos, né? Sempre segura, viu? O perigo, se você quiser deixar ela... Lascar, né? É, parece uma gangorra, né? Vamos ver a gangorra aqui, ó. O perigo não é cortar a mão, né? É, tá bom. Está vendo? Aí pega um... Chiminha, tá? Tá. Tem um esquema. Está aqui, o lado oposto da gema. Faz só um quisquinho aqui, ó. Desse lado aqui, desse lado aqui, vai bucurinho assim. Tá. Peraí. Olha. Tá vendo? Tá certo, peraí. Nesse corte você pegou todas as camadas, tá? Isso, aí... E um só... Aí, agora aqui... Parte... Que fez o... Raspou um pouquinho, coloca a parte de dentro, aqui, ó. Vai ficar pra cima agora, tá? Isso, isso. Agora a parte do triângulo aqui, pra fora. Você colou, né, na casquinha? É. Aí. Tá vendo? Um lado... Aí pegou. Como assim? Se você descassa o lado contrário da gema, você vai enraizar? Não. É. Se você coloca esse lado aqui, fica a gema contrária, né? Gema pra dentro, né? Sempre gema pra fora, né? Ah. Então, coloca o contrário, fica esquisito, né? Sempre a forma. É, sempre é o normal, né? Aí, tá enrolando aqui, ó. Apertando um pouquinho. Pra não entrar água. Isso, entrar água também, né? Água, água. Você passou alguma coisa de enraizador? Não, nada, nada. A própria seiva dela já... Estimula. Estimula, né? Sim. Sempre a gema pra... Pula a gema, tá? Sempre a gema pra fora aqui. Pra fora. É. Passa tempo aqui? Não, é a pedreira. Aham. Itatuba. Ela tinha sido desativada por essas novas restões. Voltou. Itatuba, essa aqui é Itupi-Guarani, né? Pedra grande. É. Ituba é muito, muita. Ita, né? Ita, Itapé. Ituba é muita, né? É. Tirubatuba também. Barbante é barbante. Barbante é barbante. O resto da planta agora? Não, se quiser também, quiser podar também. Você acha que é melhor? É o seguinte, quando deixa crescer muito, a planta... Pede, né? É. Isso aqui também, isso aqui? Aham. A energia dela vai ter uma semente. Aham. Aí, pare de dar flor. Então, no inverno, a gente costuma podar. Eu não podei, porque como vocês vinham, aí eu não podei. Mas a gente costuma podar a rasteira. Isso mesmo. No inverno. É ideal? É isso. Só fica cada vez, vai crescendo, né? Crescendo demais. Tinha uma hora que... Ficou um... Pé de dois metros de altura, também... Aí isso dá... Só dá uma seflor na ponta, né? O pessoal sempre pergunta, Silvio. Depois que deu a flor, eu corta? Isso. Corta o garoto. Corta. Isso. Porque ela continua produzindo. Uma pó drástica, agora, né? E do ano, vai cortando-se. Por exemplo, tem aqui, né? Então, você conta aqui, tá vendo? Três folhas, cinco folhas. Aí você corta aqui, ó. Mostra aqui do outro lado, Silvio. Então, vamos lá. Fala de novo. Então, vamos lá. Como você... Acabou a flor. Acabou a flor, né? Essa folha ainda está com três folhas. Com cinco. Aí, quinta e terceira. Aqui está com a mão na frente. É. Tem três folhas. Cinco. E cinco. Aqui você tem uma folha mais madura. Então, você corta aqui. Bem na parte de... Que tal brotinha? Gema? Em cima da gema. Depois que a flor foi. Aí, isso. E vem outra. Aí vem daqui, nosso brotinho. Tá, a flor. Só que o certo mesmo agora é cortar embaixo. Tá. Drástica, né? Inverno. Inverno. Senão, o pé fica muito grande. Cortar aqui. Chega no final, não tem mais. Mas eu queria fechar esse carramanchão de rosa. Então, tem tipo que é trepadeira, né? Tem uns tipos. Meu sonho é tomar café aqui embaixo. Foi tudo fora de rosa. Natural. Assim, caindo a mãozinha, né? Aqui tem mini rosa. Tem mini rosa. Tem a rosa que é híbrida, né? E tem rosa. Essa aqui é trepadeira. Essa é trepadeira. É isso. Em cima. Pega, 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 pega. Mas vira trepadeira ou não vira trepadeira? Não, fica um galho diferente aqui no canto, né? Mas não vai trepar. Não, porque lá é híbrida. E dá um galho pequeno assim. É folho de corte. Folho de corte isso aí. As que tem, hein? Dá um pé pequeno. Agora isso aqui não dá. Mas quiser colocar. Não, quiser colocar, ele fica do lado aqui. Fica do lado. Não vai ficar trepadeira. Porque o galho dela é... Isso aqui é comprido, né? É que ela não cresce muito, né? Então ela tem mais pra lá, não? Tem. Eu tenho que mudar de futebol. Comum, né? Põe no seu pescoço. Ah, faz o seguinte. Corta aqui, te corta. Não, põe no seu pescoço. Você vai cortando conforme você vai precisar. Aqui é tudo normal. Ah, comum. Aqui, fechado, estava fechado. Ah, sim. Mas isso aqui não cresce. Você sabe que fica só assim, né? Não cresce. Não, sim, não. Lá em cima eu tenho duas escuras. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, como chama? Ela é a cor de... Bordô? Não é bordô. Ela é pink, mas nem corte. Ah, sim. Mas elas são bebês, ó. Essa aqui e aquela ali. Tá vendo aqui, ó? Ih, muito pequeno. É no ovinho da... Sabe o que é fico, né? Não podô ainda? Tá cheio de frutos. Isso aqui não podô? Não. Podar. Vamos falar, não faz. Tá. Tá vendo a pedra. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.